O Fórum Braga é um espaço reinventado que passará a ter um conjunto de valências e um conjunto de condições em termos de funcionamento, pela valorização que aqui teve em termos de climatização, de sonorização, de todas as infraestruturas de apoio, de criação de novos espaços, que de facto vai criar condições para que tudo aqui possa acontecer. Bom, a partir de agora com o Fórum Braga poderemos esperar aqui um conjunto de eventos de média e grande dimensão, desde espetáculos musicais a grandes congressos, a eventos também corporativos, uma multiplicidade de eventos que esta infraestrutura vai permitir a partir de agora. Eventos desportivos, feiras, congressos e iniciativas de caráter cultural que no fundo Braga não tinha condições para acolher e que agora passará a ser um destino natural de muitos desses eventos. Posicionar Braga no Norte como um polo importante em atividades culturais, de negócios e também de experiências, mas também no país e na Galicia. Quer para os bracarenses que deverão e poderão fruir deste espaço diariamente, quer do seu interior, quer da sua envolvente, quer para aqueles muitos milhares que nos vão visitar para cada uma dessas iniciativas, o Fórum Braga vai ser um espaço de destino natural nos anos vindo hoje.